Olá meus anjos, vamos dar continuidade a mais uma aulinha de ciência, está certo? Vamos abrir aí o nosso módulo 3 na página 192, certo? E nós, a aula passada, nós falamos sobre as transformações, né? As transformações podem ser reversíveis e irreversíveis, né? Hoje nós iremos falar sobre as transformações físicas e químicas, tá bom? E nós temos aqui alguns exemplos, né? Das transformações físicas e químicas, né? Pronto, agora vamos ver aí que aqui nós temos o papel, certo? E o papel, se a gente cortar, ele vai permanecer do mesmo jeito, né? Mas nós temos a madeira, a outro papel, certo? E se eu for queimar, ele não vai permanecer do mesmo jeito, ele vai mudar, certo? Vai acontecer uma transformação, tá bom? Então, aqui nós temos assim, assinale a situação na qual você acha que as propriedades do material, Nesse caso, o papel, né? Que nós estamos falando aqui sobre papel, né? Papel cortado, papel queimado, as formas foram mantidas. Então, qual situação dessa em que as formas aqui podem permanecer do mesmo jeito? Aqui, papel cortado e aqui papel queimado. Papel queimado, não, porque ele se transformou em cinzas, não é verdade? E o papel cortado permanece o mesmo papel. Então, é a situação, tá bom? E aqui nós temos nas transformações físicas e transformações químicas. Vamos ver aqui no nosso slide, certo? Sobre... Pronto. Então, aqui, ó. Além de irreversíveis, né? O que a tia Marta já falou, que tem lá no nosso livro. E irreversíveis, as transformações dos materiais podem ser físicas ou químicas. Aí a tia Marta já explicou o papel, né? Folha de papel, folha de papel cortado, né? E o outro papel, mas aqui tá mudando, porque o papel está sendo queimado. E quando ele é queimado, ele não vai permanecer o mesmo papel, né? Aí vai ser o quê? Vai permanecer... A gente vai ter cinza. Então, as cinzas... O papel muda, ele vai ser transformado, né? Pronto. Agora, nós temos o conceito, né? Que esses conceitos nós temos lá no nosso livrinho, nas transformações físicas. Os materiais mantêm suas propriedades após serem transformados, como ocorreu com o papel, após ser cortado ou picado, né? Ele permaneceu com as mesmas formas. Nas transformações químicas, também são chamadas as reações químicas, quando elas ocorrem, formam-se novos materiais que apresentam propriedades diferentes do material original. Ao queimar, o papel, ele é transformado em cinzas e ocorre a liberação do calor, por exemplo, né? Então, aí podemos ver que o material foi transformado, o papel, né? O cortado, ele é física e o queimado, ele é química, certo? De maneira geral, podemos reconhecer que ocorreu uma transformação. Tá vendo aqui o que a Marta falou? Química, né? Quando ele foi queimado, a transformação química. Quando há formação de gases, mudança de cor, liberação do calor ou de luz, entre outras evidências. Deu pra todo mundo entender? Pronto. Agora, nós iremos para a página 193. 193, tá bom? Pronto. Agora, nós iremos para a página 193, certo? As transformações podem ocorrer por causa de diferentes fatores. E quais são esses fatores? A umidade, a luz, o aquecimento e o resfriamento, não é verdade? Vamos estudar alguns desses exemplos. Alguns materiais, como a sílica gel, absorvem a umidade do ambiente, sofrendo uma transformação. Aí vocês podem observar no livrinho de vocês, que aqui, né? Ele está azul, né? Já aqui, com a mudança dos materiais, ele passou a ser vermelho. Entendeu? Deu pra todo mundo entender? Aí vamos ver aqui a quinta questão, número 5. O que aconteceu com a sílica gel absorver a umidade do ar? Então, o que foi que aconteceu? O que a tia Marta já falou, ela mudou de cor, né? Ela passou de azul para rosa, não é verdade? Mudando de cor. Uma importante transformação que ocorre durante, que ocorre naturalmente nos ambientes por ação da luz é a fotossíntese, né? Um assunto que nós até já estudamos na nossa aulinha de ciências, né? No módulo anterior, a fotossíntese. Aqui nós temos a plantinha, né? Tomando o sol e que acontece a fotossíntese. Aí tem uma perguntinha, número 6. Explique como ocorre o processo de fotossíntese. Vocês já sabem, né? Nós sabemos que no processo da fotossíntese, a energia da luz solar, né? A luz solar, ela transforma a água e o gás carbônico resultando... Então, aí tem a sexta questão. Vamos entender, né? Explique como ocorre o processo de fotossíntese, né? Que nós já estudamos, não é verdade? Então, nós sabemos que no processo da fotossíntese, a energia da luz solar transforma a água e o gás carbônico resultando na formação de gás oxigênio e de glicose, certo? O cozimento dos alimentos, olha lá no livro, a queima da lenha e do papel são alguns exemplos de transformações que ocorrem por aquecimento, olha que bom, né? O resfriamento também pode causar a transformação dos materiais. E cite alguns exemplos, né? Então, alguns exemplos que nós podemos citar, né? Nessa sétima questão sobre o resfriamento, nós podemos citar o resfriamento da água, né? Que ao atingir cerca de zero grau, passa do estado líquido para o estado sólido, não é verdade? E nós temos aqui outro assuntozinho lá embaixo. A lava liberada na superfície da terra em erupções vulcânicas se transforma em rochas após ser resfriada. Lembra que a tia Marta falou na aula anterior? E aqui nós temos, olha, o processo da erupção, certo? Rochas formadas pelo resfriamento da lava em um vulcão na Rússia. Tá vendo? Então, minha gente, aqui é um assuntozinho gostoso da gente entender, porque vocês lendo, vocês irão aprender com calma, porque é fácil. E a gente pode, assim, desenvolver até alguma atividade na nossa casa. Muito fácil, né? A gente pode observar a mamãe cozinhando, né? A gente pode observar o processo da fotossíntese. E a gente pode observar também essa sílica gel, né? Que vocês podem comprar ou ter em casa e observar esse processozinho, essa transformação, certo? E para a nossa atividade de casa, vocês irão responder a página, né? Lembre que é o módulo 3, viu? As páginas 194 e 195, que são essas duas páginas aqui. Olha como é fácil, olha. Tá vendo? Forma química, você irá dizer se é química, se é física, se é reversível ou se é irreversível. Vocês irão observar aqui essas imagens e vocês irão responder, tá bom? Podem rever o vídeo outras vezes para que vocês possam entender melhor, tá bom? E o número 2. Alguns materiais, como o ferro, sofrem transformações na presença de água e de gás oxigênio. Observe a fotografia ao lado. Olha, aqui nós temos pregos. Observe o que aconteceu. O prego ficou enferrujado, né? Assim como a gente observa outro material no quintal da nossa casa, né? Um pé de uma mesa, de uma cadeira. Aí a gente observa, eita, tá todo enferrujado. O portão da nossa casa, né? Enferrujou. Ali é uma transformação de materiais, tá bom? E vocês irão responder as outras questões, tá bom? Então, meus amores, vamos ver qual foi a nossa frase que a Marta vai deixando hoje para vocês, certo? Não existe, não existe transformação sem aprendizado e conhecimento, né? Então, para a gente se transformar, para a gente mudar, tem que ter um aprendizado e um conhecimento, certo? E para a gente conhecer, nós temos que ler, prestar atenção, estudar mesmo com vontade, tá bom? Para que possa acontecer uma transformação na nossa vida, certo? Estudem, leiam o assunto, peguem o livrinho, separem o cantinho na sua casa, que é um assunto que tia Marta e tia Conceição estão falando sempre. Separem um momentozinho, esse momento meu é só para os meus estudos. E daí, com certeza, vocês irão desenvolver tudo muito bem feito, certo? Um grande beijo, muita paz, fiquem com o Papai do Céu sempre cuidando de vocês. Amo vocês, viu? Um grande beijo!